Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz, minhas ovelhinhas abençoadas, glória a Deus pela tua vida, vai chegando aí, vai me dando a paz, vai dando um glória a Deus aí já nos comentários, vai chegando com muita fé em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo, o poder de Deus, ele vai operar na tua vida hoje, vai operar na tua casa hoje, mais uma oração abençoada, que vai honrar você, vai honrar a tua fé, uma coisa que nós cristãos, nós que somos de Deus, temos que sempre ter muito vivo no nosso coração, é que Deus nos honra, amém? Deus te honra, Deus honra a tua fé, Deus honra a tua confiança dele, nosso Deus é Deus tremendo, é Deus que a gente se humilha diante dele e ele nos exalta, é Deus que a gente coloca a nossa cara no pó, a gente deita no chão, coloca o nosso rosto no pó, a gente se humilha pra ele e ele vai e nos honra, ele vai e nos abençoa, ele vai e no secreto onde nós nos humilhamos, ele vai no público e nos honra, nos abençoa, esse é o Deus a quem nós servimos, que é um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, glória a Deus, vai chegando aí com muita fé no seu coração, hoje a oração, ela vai ser especialmente pra você que tá precisando de um milagre grande, tá precisando de uma benção grande, tá precisando de uma transformação grande na tua vida, pastora, já tô aqui segurando meu objeto, já tô aqui segurando a peça de roupa, a água, a fotografia, que Deus abençoe você que tá na fé junto comigo em nome de Jesus, nós vamos juntos, vamos juntos na fé, vamos juntos na confiança do Senhor em nome de Jesus, que Deus abençoe todas as pessoas que estão aí ofertando, dizimando no nosso ministério, aqui no canal, fazendo super chat, se tornando membros, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente em nome de Jesus, glória a Deus, enquanto o povo vai entrando aí, deixa eu falar, deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, de ativar as notificações e de deixar o seu like em todas as lives, é uma coisa bem simples, tem gente que fala assim, ah, pastora, eu não gosto, mas é uma coisa tão simples e que me ajuda tanto, me ajuda demais quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal, o YouTube entende que é um conteúdo que dá pra ele enviar pra outras pessoas, então eu te peço isso, te peço essa ajuda, em nome de Jesus, glória a Deus, deixa sempre o seu like, se inscreve no canal e compartilhe, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, vamos orar? Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, que o teu poder comece a alcançar vidas hoje aqui, que o teu poder comece a tocar em vidas hoje aqui, oh Jesus, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo e o Senhor é fiel, e eu não sei, meu Deus, o que seria de nós se o Senhor não estivesse à nossa esquerda, à nossa direita, atrás e adiante, eu não sei o que seria de nós se os teus anjos não fossem colocados ao nosso redor para nos guardar, meu Deus, os nossos inimigos, eles querem nos engolir vivos, Pai, mas o Senhor é Deus fiel na nossa vida, que não nos abandona e que não nos desampara, o Senhor é Deus fiel, que vai abençoando, meu Deus, cada vida que está aqui neste lugar, cada vida que está aqui neste momento, cada vida que está chegando aqui, Pai, com a esperança de que o Senhor a honre, de que o Senhor a abençoe, eu não sei das lutas, eu não sei das dores, eu não sei das dificuldades, mas eu sei de uma coisa, o Deus fiel e poderoso pode transformar a tua vida hoje, agora, aqui nessa oração, aleluia, o nosso Deus é o Deus que reescreve o roteiro da tua vida, o nosso Deus é o Deus que reescreve a história da tua vida, o nosso Deus é o Deus que junta os teus cacos, os cacos da tua vida e te levanta em honra e glória e te levanta em dupla honra e te levanta para você ser abençoado e não permite que os teus inimigos destruam você, não permite que os teus inimigos devore você vivo, porque essa é a vontade do nosso inimigo, é nos devorar vivos, mas eu digo em nome de Jesus, o Senhor ele honra você de uma forma tão tremenda, tão poderosa, tão extraordinária e eu te peço agora, Pai, com todas as forças da minha alma, Jesus, vai abençoando esse povo, Pai, vai abençoando eles, Pai, vai tocando na vida deles, Pai, vai trabalhando naqueles que estão com o coração destruído aos pedaços, em frangalhos, vai tocando no coração daquele, meu Deus, que teve a alma dilacerada por uma palavra, foi espancado, meu Deus, sem receber um toque, foi espancado com palavras, foi espancado, foi maltratado com um discurso de ódio, foi maltratado e foi humilhado por quem deveria amar, por quem deveria apoiar, o Senhor é Deus fiel e poderoso para honrar a vida dessa pessoa, meu Deus, e é por isso que eu clamo a Ti agora, é por isso que eu oro ao Senhor agora, meu Deus, não há outro, não há outro, Pai, oh, aleluia, aleluia, glórias e glórias, eu dou ao Teu nome, glórias e glórias, eu dou ao Teu nome, porque onde quer que nós estejamos, o Senhor se manifesta ali, eu tô aqui dentro desse carro, orando pela vida das minhas ovelhinhas, Pai, o Senhor já está manifestando o Teu poder, o Senhor já está manifestando a Tua glória, o Senhor já está manifestando a Tua majestade sobre a vida de cada um deles, eu creio em nome de Jesus, eu creio no Teu poder em nome de Jesus, eu sei que o Senhor vai agir de forma estrondosa, de forma sobrenatural, Pai, porque nós só temos o Senhor, nós não temos mais ninguém, Pai, nós não temos mais ninguém com quem nós possamos contar, nós não temos mais ninguém com quem nós possamos nos desabafar, nos apoiar, meu Deus, nós não temos mais ninguém, o Senhor é a nossa única esperança, Pai, assim como Pedro disse, tão usado pelo Espírito Santo naquele dia, Pai, oh, Jesus, aqui nós iremos, aqui nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, aqui nós iremos se só o Senhor é nosso refúgio, aqui nós iremos se o Senhor é nossa fortaleza, aqui nós iremos se só o Senhor é o nosso escudo poderoso, nosso abrigo, nosso refúgio, aqui nós iremos se o Senhor é aquele que nos ajuda, aquele que nos consola, aquele que nos abençoa, aqui nós iremos, Pai, se só o Senhor tem poder de cura, que cura o corpo e cura a alma, tem gente Aqui precisando de cura no corpo e na alma Tem gente que está entrando aqui Pai, que nunca me viu na vida Mas que está precisando de uma benção Então eu clamo a ti por ela também Pai Eu não clamo hoje somente pelas minhas ovelhinhas Eu não clamo por aqueles Meu Pai, que geralmente eu me lembro Nas minhas orações, não clamo somente Por eles, não clamo somente Por aqueles que estão debaixo da minha cobertura Espiritual, mas clamo também Por aqueles Pai Que estão necessitando de milagre Que eu nunca nem vi um comentário Dele, que ele também nunca comentou Nada e nem me conhece Eu oro por este também Pai Eu oro por aqueles, meu Deus, que estão me Perseguindo, eu oro por aqueles Meu Deus, que estão me perseguindo E eu clamo ao Senhor, para que o Senhor Abre os olhos deles, para que eles não sejam Usados pelo diabo E não fiquem plantando coisas tão Ruins Pai, porque uma hora A colheita vem, uma hora o salário Vem, eu te peço, meu Deus Abençoa Pai, abençoa Quem estiver entrando aqui Abençoa quem estiver chegando Para essa oração Meu Deus, eu peço que hoje Haja testemunhos nessa vida Eu digo que aqueles que estão enfermos Aqueles que estão doentes Meu Deus, muitas pessoas Hoje estão aqui intercedendo Pela vida de outras pessoas Muitas pessoas estão aqui Intercedendo por algum familiar Por algum amigo Ô Jesus, toca lá Toca não somente na vida deste Que está aqui agora nessa oração Comigo, mas também toca na vida Daquele por quem ele está Intercedendo Ele está intercedendo Toca na vida daquele por quem ele está Trabalhando, meu Deus Porque, Senhor, essa oração Esse clamor, Pai É um trabalho da nossa alma É um trabalho do nosso espírito, Pai Nós estamos nos esforçando Para nos manter firmes Na Tua presença Nós estamos nos esforçando Para nos manter firmes Diante do Senhor, Pai Porque o Senhor é a nossa rocha O Senhor é a nossa fortaleza E eu vou pedindo Que o Senhor vá abençoando Aqui cada vida Eu vou pedindo Que o Senhor vá honrando Aqui cada pessoa Eu vou pedindo Que o Senhor vá abençoando Aqui cada um dos Teus filhinhos Cada um dos Teus pequenos Eu peço também, meu Deus Que cada um que está chegando Aqui com uma dor diferente Com um problema diferente Com uma dificuldade diferente Seja tocado pelo Teu Espírito Ô glórias e glórias E glórias e glórias E glórias Sejam dadas ao Teu nome Hoje eu quero dizer Que Tu és santo, Pai Hoje eu quero dizer Que Tu és poderoso, Pai Hoje eu quero dizer Que não há outro como Tu 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 Nenhum que se compara, Pai Nenhum que se compara Nenhum que chega perto Nenhum que chega aos Teus pés E é por isso que nós nos apegamos a Ti Porque o Senhor é único Único O nosso Deus fiel e poderoso O nosso Deus tremendo e poderoso O nosso Deus que nos ajuda E que é fiel e poderoso E não há nada, Pai Que possa nos afastar Da Tua presença e do Teu amor A palavra de Deus Ela diz, minha ovelhinha Nem a altura Nem a profundidade Nem os principados Nem as potestades Nem as autoridades Nada, nem as lutas Nem as perseguições Nem as tribulações Nada pode tirar o amor de Deus Da Tua vida Nada pode separar você Do amor de Deus Na Tua vida Se você algum dia pensou Que alguma coisa poderia Separar você de Deus Eu quero que você Coloque o teu coração Hoje no lugar certo Que é a palavra de Deus Que diz que nada pode afastar a gente Do amor de Deus Dá um glória a Deus Aí nos comentários Você está se sentindo sozinho Não precisa Nós estamos aqui unidos Em uma só fé Nós estamos aqui unidos Em um só propósito E a palavra de Deus Ela é tão clara Quando ela diz que nada pode afastar você Do amor de Deus Esse amor que já foi derramado Sobre o teu coração Esse amor que já foi derramado Sobre você Esse amor que já invadiu A tua alma A tua vida E hoje está curando você Oh, aleluia Hoje está trabalhando Na tua vida Oh, glória a Deus Hoje está trabalhando No teu coração Oh, glória a Deus Hoje está trazendo Pra você Restauração Restituição E eu te peço agora Pai Consagra cada objeto Que essa pessoa segura Nas mãos dela Tem gente com chave Carteira de trabalho Tem gente precisando De porta de emprego Que está lá segurando O currículo É fronha É peça de roupa Meu Deus É fotografia Tem gente lá segurando Meu Deus Água, azeite Pai Consagra o que estiver Nas mãos dessa pessoa Consagra as mãos dela Se ela não tem nada Nas mãos Pai Pra que quando ela chegar Em casa Ela possa abençoar Tudo aquilo que ela tocar Em nome do Senhor Jesus Está consagrado Tudo aquilo Que você segura Aí nas tuas mãos Em nome do Senhor Jesus Deus está a te guardar Deus está a te proteger Deus está a te livrar De todos os males De todas as maldições De todos os problemas Esse é o Deus Que você serve Esse é o Deus Que você segue E deixa eu te falar Uma coisa Não sai ainda Deixa eu te falar Uma coisa Você escolheu O lado certo Você escolheu O lado certo Tinha alguém aqui Que precisava ouvir isso Tinha alguém aqui Que precisava ouvir Essa frase Você escolheu O lado certo Deus se orgulha De você Deus se orgulha Da tua luta Da tua batalha Da tua perseverança Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Minhas ovelhinhas Deus abençoe A tua vida Poderosamente Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Diga aí Eu creio Nos comentários Dá um glória a Deus Nos comentários Hoje é pra glorificar Bastante o nome Do Senhor Jesus É pra glorificar Bastante o nome Do nosso Deus É pra você crer Que Deus está trabalhando Na tua vida De uma forma poderosa Poderosa Oh aleluia Poderosa e sobrenatural Dá um glória a Deus Aí nos comentários Deixa o seu like Não esquece Se inscreve no canal Nós estamos aí Muito abençoados O canal crescendo muito Pra glória de Deus Então não esquece De se inscrever no canal Ativar as notificações Deixar o seu like Em nome de Jesus E sempre Compartilhar os vídeos Aqui do canal Em nome de Jesus Todos os dias tem vídeos Aqui no canal Compartilhe Nos grupos da família Dos amigos Do trabalho Do condomínio Do prédio Da academia Da escola Onde você tiver um grupo Compartilhe lá Em nome de Jesus Pra que a pastora Passe pregar a palavra de Deus A cada dia Mais pessoas Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Deus abençoe a tua vida A quem está ofertando Dizimando aqui No ministério da pastora No nosso ministério Quem está ofertando E dizimando aqui Através do superchat Ou através das contas Do Pix Que Deus te abençoe Poderosamente Te prospere Amém? Porque se você está plantando No nosso ministério É porque você tem condições E você que diz Pastor eu não tenho condições Mas estou plantando Deus vai te dar Vai te dar muitas condições Porque ele está vendo O teu coração Estão disposto A ajudar a obra de Deus Amém? Um beijo Minhas ovelhinhas Deus abençoe poderosamente Em nome do Senhor Jesus A paz Amém? Amém?